Quem tá feliz? Joga a mão, joga a mão, joga a mão A vaquejada come As mira tudo me olhando O celular do velho E o vaqueiro O tour é grande, não importa A gente chama da canhota, puxa o rabo A gente chama da canhota, o novinha me escuta Sai logo desse pesado e multa aqui no teu cavalo E vamos lá de casa, amor E monta logo, vai Vai sentando e rebolando E monta logo, vai E monta logo, vai Vai sentando e rebolando E monta logo, vai E monta logo, vai Vai sentando e rebolando E monta logo, vai E monta logo, vai Vai sentando e rebolando No galop da Juliana A vaquejada começou O paredão tocando As mira tudo me olhando O celular do velho E o copo na boca E o vaqueiro O tour é grande, não importa A gente chama da canhota, puxa o rabo O novinha me escuta Sai logo desse pesado e multa aqui no meu E monta logo, vai Vai sentando e rebolando E monta logo, vai E monta logo, vai Vai sentando e rebolando E monta logo, vai E monta logo, vai E no galop do papai E monta logo, vai E monta Vai sentando e rebolando É show É pra tocar no paletão Aumenta o som da TV aí E vem com o bonde, vai E joga, e joga, e joga no swing, vem Show!